Um salve para todos os inscritos e membros aqui do canal. Essa semana tivemos dois eventos de meteoro aqui no Rio Grande do Sul. Um deles, ontem, aqui a leste mesmo, no oceano, foi visto por alguns amigos que relataram para a gente e depois fomos atrás da informação e realmente tinha sido captado pelo observatório da Bramon, pelos observatórios da Bramon aqui no sul, principalmente ali em Taquara, observatório Heller-Yang. E também, pessoal, tivemos no início da semana, no domingo, um evento de uma passagem de um meteoro raríssimo. Um meteoro que veio de um outro sistema solar. E vocês vão ver tudo isso durante o vídeo. Tu tá vendo aí a imagem de um desses dois grandes meteoros que cruzaram os céus aqui da região sul nessa semana. Esse foi ontem, na quinta-feira, à noite. Captado aí pelo observatório Heller-Yang, em Taquara. E se tu curte ficar sabendo sobre esse tipo de tema, não esquece de descer ali, de inscrever no canal e também ativar o sininho, que assim tu ajuda na divulgação de ciência e clima, de forma séria e sem sensacionalismo. Bom, pessoal, então vamos ao primeiro meteoro. Tu tá vendo aí as imagens do clarão que assustou, inclusive, muita gente. Eu recebi... Eu não, meu filho recebeu a ligação ontem de um amigo dele que não sabia o que ele tinha visto ali no município de Capão da Canoa. E pela descrição se tratava de um meteoro. E eu disse pra ele, olha, se o meteoro foi realmente grande, como tu falou, foi captado pelas câmeras da Abramon e provavelmente ali em Taquara, o observatório Heller-Yang, deve ter captado. E realmente foi o que aconteceu. Tu tá vendo aí as imagens. Ele iluminou aí o céu no sul do Brasil nessa noite de quinta-feira. E várias pessoas relataram nas redes sociais terem visto o objeto brilhante entre 19 e 22 horas na cidade de Bom Princípio, Canela, Caxias, Taquara, Jardim do Éden, Campo Bom, aqui no Rio Grande do Sul, e relatos também nos municípios de Monte Castelo, Tangará, em Santa Catarina. As análises iniciais estimam que o meteoro tinha aproximadamente 25 centímetros e pesava 33 quilos e foi em direção ao oceano. Bom, agora vamos ao mais importante e realmente impressionante fato que aconteceu aqui na região sul também no último domingo, dia 30, mas as imagens só foram liberadas agora, provavelmente até para ter certeza do que estamos relatando. O observatório Heller-Yang, que fica em Taquara, e sempre capta aqui os meteoros na região sul, registrou a queda desse inédito meteoro. Trata-se de um meteoro Earthgracer, ou seja, um meteoro interestelar, um meteoro que veio de um outro sistema solar e foi avistado entrando sobre a cidade de Capão Cumprido, seguiu o sentido Porto Alegre, a uma velocidade de 230,7 mil quilômetros por hora e desapareceu sobre a cidade de Carlos Barbosa. E nesse gráfico, tu está vendo aí a trajetória dele traçada pelos técnicos da Bramon. Notem que ele vem de um outro sistema solar e entra de forma perpendicular no nosso ali, passando entre o Sol e a Terra e nos dando o privilégio de ter passado aqui em cima do Rio Grande do Sul, sendo visto tanto aqui no nosso estado, quanto nos estados vizinhos. Então tá pessoal, era esse o vídeo que o canal queria trazer hoje para vocês. Se tu curtiu, não esquece aquele dedaço no like, que ajuda muito o crescimento do canal. Compartilha com seus amigos, principalmente aqui do Sul, que de repente muita gente viu o meteoro e não sabe do que se trata. Aí a gente traz a informação aí para vocês e até o próximo vídeo.